Música Penitelli identificou o nosso suspeito por caso de homicídio e a área de L'Emloi. Relaciono com o Isaac Sineray da Costa Nemata e a área rotunda de L'Emloi Delta 3 e a área rotunda de L'Emloi Delta 3, que é a zona que se é desconhecido e o outro nem Fulanzaneiro nem. Comandante Penitelli Município Dili, Superintendente Seifina Tercia Ofraza Soares Martinsa Teten, Penitelli identifica o nosso suspeito. O progresso caso de L'Emloi, agora o processo de haterina que está chegando ao processo de Haterina e a área rotunda de L'Emloi Delta 3 e a área rotunda de L'Emloi Delta 3. Mas o membro de Haterina que está chegando ao serviço, é possível fazer o procedimento de Haterina. Haterina identifica o nosso sujeito e a área rotunda de L'Emloi Delta 3 e o nosso sujeito de Haterina. Na terceira frase Soares Martinsa Teten, minha parte se serviço é mútuo com a presidente e a autoridade do município dele, onde implementa o programa Labelha Fã Antua Arbíro e Fátim Público, também o crime ciramoso Lihúsi Tualano. Ora, senhora Dadao, equipa conjunta Serviço de Investigação Criminal, Serviço Nacional Inteligência, Serviço de Informação Militar, na Polícia Nacional Serviço de Investigação Criminal, Halao Hela Identificação Bautor Cira. João Carlos Maritura Costa, Jemen.